Vem do que vai Na crença amarga de voar de amor Mas vem de muito dentro Mentira vem do vento Do mais comum Fétido e doído Doeu Tão vasta dor na crença amar Amor não cabe nada mais Dentro de mim Feito do du Mas com união de fé E doeu Tão vasta dor na crença amar Amor não cabe nada mais Dentro de mim Feito do du Mas com união de fé Ah, vento que vem Vento que vai Vem embora o amor Deixa a dúvida Mas se traduz Mas se traduz Loco era, eu deixei-me então levar Na crença amarga de voar de amor Mas vem de muito dentro, mentira vem do vento Do mais comum, pé de duíto e duíto O cuera eu deixei-me então levar na crença magra de voar de amor Mas vem de muito dentro, mentira vem do vento Do mais comum, pé de duíto e duíto